E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, galera, eu sei que geral tá com dificuldade de participar desses torneios Pica das Galáxias que tem aí, não vou falar o nome, mas tem vários torneios que somente com senha e umas senha cabulosa, que pra você digitar demora uma eternidade, então a dica é essa, galera, você vai apertar uma única tecla, a tecla A, você escolheu, vamos na A, apertou a tecla A e já vai vir a senha completa, completa, clicou ali e pum, já entrou no torneio, galera, é rápido demais, galera do meu clã tá fazendo isso direto, tá destruindo nos torneios, tá representando bonito, agradecer aí o Alan que me deu uma força aí, me explicou como é que faz, então galera, eu tô trazendo pra vocês em primeira mão, que aqui não tem essa porra no canal do Tubarão, eu compartilho tudo com vocês, tudo de bom eu compartilho com os inscritos, entendeu, e ajuda legal, então vamos clicar aqui na Play Store aqui, vamos lá, que a gente tá junto de enrolação aqui, ó, Play Store, só clicar aqui, ó, tá vendo ali, ó, teclado Google, clicou ali, beleza, esse primeiro aqui, ó, vamos lá, vamos instalar junto aqui, ó, galera, aceitar, show de bola, entendeu, galera, enquanto tá baixando aí, dá aquela moral, arrebenta no like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda o canal a subir mais e mais e mais, galera, galera, porra, muito top, esses, porra, esses torneios, vocês vão ver que eu vou mostrar na prática ali, mostrar na prática como funciona, entendeu, porque eu não sei a senha dos torneios, então vai ser o primeiro que aparecer aí com senha ali, eu vou tá mostrando pra vocês como funciona, o passo a passo é bem simples, bem fácil, entendeu, ó, já terminou o download aqui, agora vão abrir, show de bola, vamos abrir aqui, então vamos lá, ó, vamos ativar aqui as configurações, primeira etapa, show, ativamos, né, vem aqui, ó, teclado Google, eu acho que é ali mesmo, não lembro direito, mas é, é isso aí mesmo, selecionar método de entrada, show, vamos lá, vamos botar aqui, português e Brasil, show, definir recurso do teclado, volta, então, galera, essa tela aqui é a seguinte, você vai lá em dicionário, beleza, dicionário pessoal, português e Brasil, tá vendo ali que já tem ali, ó, já tem uma senha minha ali, vamos aqui no maisinho aqui, ó, verdinho aqui, ó, vamos clicar, ó, vamos criar a nossa senha, entendeu, vamos clicar ali, vamos colocar aqui, vamos botar, cadê, vamos botar hashtag tubarão a lenda, tudo junto, gravou, galera, vamos clicar aqui, ó, vamos escolher a letra Z, beleza, por que a letra Z? Porque já tem um A lá, então vai embolar um pouquinho, então escolheu a letra Z, a gente confirma aqui, entendeu, tá gravado, vamos voltar lá no, na paradinha ali, ó, reparou que tem duas ali em cima, ó, vou clicar ali de novo, ó, tá vendo, show de bola, a senha já tá ali gravada, agora o que a gente vai fazer, nós vamos lá no jogo, galera, vamos no jogo, vamos lá, era pra ter direto ali, vamos lá, clicar aqui, moleque, vamos ver qual vai ser o desenrolar, ao vivo é sinistro, tem que funcionar rápido, se não dá ruim, vamos lá no torneio lá, deixa eu botar lá, vamos abrir o baúzinho aqui com vocês agora, vamos abrir rapidinho, antes de ir lá, porra, precisou ver uma lendária aí, caralho, moleque, que que é isso, não vem, não, pode ter certeza, pepequinha, tá show, top, borda de servo, não tenho usado, mas vamos lá, vamos no torneio, vamos colocar aqui um torneio, uma letra qualquer aqui, vamos colocar a letra A aqui, vamos botar uma busca, que geralmente, porra, agora o Wi-Fi aqui vai dar problema, porra, aí, abriu vários aqui, ó, não tem nenhum aqui, ó, pra poder entrar, ah, tem um aqui, ó, galera, ó, vamos clicar aqui, participar, ó, vai pedir senha, aí tu clica aqui no quadrado, apertou a letra Z, tá vendo ali, ó, aqui, ó, no teclado, hashtag Tubarão a Lenda, ó lá, só clicar ali, galera, apertou a letra Z, vamos de novo, ó, a letra Z, no teclado apareceu aqui, ó, Tubarão a Lenda, tu clica ali, pronto, show, tá aí o segredo, colocar participar, não vai, né, porque não é essa senha, mas, o que que acontece, o detalhe é o seguinte, você tá no seu computador, vendo a live, Facebook, Twitter, é, o caralho é quatro, o que tiver aí, que o cara vai fornecer a senha na hora, você, o que que você faz, já deixa a parada aqui, ó, já clica no torneio, participar, já deixa a letra, já deixa a letra Z aqui, confirmada, entendeu, e a senha, porra, vai rápido, cara, apesar que eu fiz errado lá em cima, né, vamos de novo aqui, na verdade, é, é aqui, ó, clica aqui, participar, tu clica aqui, ó, letra Z, a senha, pá, tu tá vendo lá, tá com a senha aqui, o cara vai, vai falar na hora, porra, galera, pum, caiu pra dentro, apertou, já era, galera, é certeza de sucesso, você entrou de boa, entendeu, valeu, galera, o que eu tenho é isso, espero que vocês gostem, tá, vamos voltar aqui, entendeu, vamos doar uma tropinha aqui pra galera ali, vamos ver a posição do clã, essa parada aí, valeu, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!